E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo Chita, poxa, que delícia Não pode falar alto esse nome aqui, porque o YouTube tá Então me bane, me bane, me bane Tá ficando amarelinho Já vai começar o vídeo, mas a gente precisa fazer uma pergunta Vocês pedem muito pra gente trazer o joguinho E aí de novo a gente tentou trazer o joguinho E sinceramente, o vídeo tá incrível Pô, muito bom Quem assistiu, adorou e vieram até falar com a gente Então, você viu o que é que saiu esses vídeos? Saiu dois Um episódio é Bombeiros pro engano E o outro é Vou apagar seu fogo E o outro é continuação A minha pergunta é pra quem não assistiu Você não gosta de gameplay? Você não viu o que saiu? Comenta aqui, por favor, só pra gente saber Se a gente traz mais ou não É isso, vamos pro vídeo Pera, a gente tinha visto esse como? Ah não, era xingando O olho, ele põe um barulho? Faz Tic-tac Olha a quebradinha CS2 É inovação, né? Eles estão dentro do Tic-Toc Antigamente não tinha, né? CS2, ó Dancinha O que é que tem na praia com a letra? S Torvete Sexo Quê? 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 Não tem? Não MC Lelê JP Cerveja Nossa senhora MC Lelê Eu achei que por ele ser MC, ele ia falar o que eu falei É Tem que vir Épica Tem que vir Épica Por favor Por favor Vem Épica Cê entendeu? Aquele barulhinho do joguinho de cartinha que eu jogo Que a gente fica e lança E aí ele tá abrindo o baú Tem que vir Épica Ah não Paralisia do sono de um paulista que odeia funk Pô, esse espaço é muito maneiro, né? Separa Ah não, 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 não Quem fez esse meme aqui vai de tobogã Você não ri Senão você vai pegar a beira Não, separa Mas a gente já tá vivendo no inferno Não, 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 não Não tem como Não, 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 não Eu já ri desde outra vez Ah não, sério? Não tem como Culpada Já pediu perdão pra Deus? Pedi de outra coisa Hoje eu vou dormir até tarde O gato do vizinho Não é esse meu ponto? Qual que é o ponto? O meu ponto é que tem um mau capitão contra um pirata Eu vou votar no mau capitão, acabou Só que esse mau capitão tá dando um cu pros pirata, gordo Você não tá entendendo, gordo? Caralho Quem deu culpa de pirata? Não é você Estralado Quem deu culpa de pirata foi você Olha que eu deu culpa de pirata Quando você apelou de cabelo sanitário Que? Não entendi o final Eu também não entendi o começo Não entendi o começo também O primeiro e o final Que cara forte dói Ih, eu tô rebolando no cantinho Ah não Fica pertinho de mim O cara tava no mau papo ali No moreno Ah é, mas você colocou a mocinha do carrossel O aluno introvertido e quieto Se preparando para responder a chamada Meu amigo Nossa, eu era assim Sério? E na aula de inglês Que na aula de inglês E cada um tinha que falar o seu número em inglês Eu era o 33 O que que era? 33 Mas eu não sabia falar Nossa, morri de vergonha Menino Eu reprovei três vezes na escola Pastor Eu sou mais três vezes na escola Receba a inteligência Que isso, Neng? Abençoa baixo Abençoa baixo, Neng? Que isso? Um saco de... Cara, não tô com essa risadinha Essa risadinha é muito boa O que aconteceu? Olha amiga, pera calma É só apertar aqui, ó Eu vou tomar um tacacau Ah, é nada Não Cachorro jogando Para Fira com a boca cá Fira com a boca cá Não, não, não Eu tô com dor de cabeça Eu espero que você não tenha entendido esse áudio Anúncio do YouTube de 15 segundos Que pode pular 105 segundos Todo mundo ama, né? O que não pode pular Vai, vai sentar bola por bola Nossa Colocou na cabeça Que não importava se viesse o cano Se viesse a torneira A gente ia ter que chegar firme deles O gatinho Aquilo era um gato? Era Não era Ele tomou um susto Claro que era Olha Não era, é falso Não, virou um PNG depois Não é possível Mano, o que aconteceu na boca desse amiguinho? O aparelho soltou, né? Não Quem é isso aí, Dog? Ah, ele tá assustadinho É nada Galera, eu moro na Brasília e pela Turquia Olha, olha quem tá vindo ali Mano, como consegue? Eu tô com a do bicho Bagaçou o pepino Nenha Por quê? Não era? Não sei, né? Mas não fala pepino, não Por quê? Pepino, pepino, pepino Imaginei coisas aqui Bagaçando Não, não, não Ah, por isso que o cara acordou assustado Isso aqui é suco de quê? De pica De quê? Ah, isso é limonátions Né? Isso aqui é suco de limonátions Limonátions Fazendo trabalho aqui na casa da mulher O cachorro tá aqui do meu lado, gente Tá querendo me morder Ela falou que ele não morde Sai dela Sai Vai ajudar? Vai me ajudar? Ah, tá aqui no canal Que apanhinha Meu Deus, e agora? Queres? Não Não queres? Não queres? Ai! Pode isso, pode, pode Ponto 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 Na testa do outro, né? 1, 2, 3 A lapada do carro Abaixa os dentes Tá com o dente muito alto, Neng Eu tô terminando com você, velho Porque eu não aguento mais Mano, você é muito caldaço, velho Você fica o dia inteiro jogando Fortnite ou outro jogo, sei lá E você não dá atenção Você não tem maturidade suficiente pra ter uma namorada, velho Mano, o que que você pulou aí? Ai, doado Uma lagoinha Banana, manga Vai todo mundo se funder 1, 2, 1 Vai Carabonho, você pode, hein? Que? Carabonho? Carabonho de mira Aí, ele entrou no ônibus, tá ligado? Sentou do lado o anão Aí, porra Passou 5 minutos O anão escorregou O cara pegou o anão Botou de volta no banco Passou mais 5 minutos O anão escorregou de novo da cadeira Ele pegou o anão Botou de volta no banco Aí, de novo, viado Mais 5 minutos O anão escorregou da cadeira Ele pegou o anão Botou no banco Colocando um Ó, motorista Já tem 3 pontos Que eu quero descer Filha da puta, não deixa É só citar, é só citar Vai mandar Ah, meu Deus Não sei nem Cita no alto, dog Só um segundo Vai em busca Chamando elástico Já tá sem oxigênio Chamou ali na xinxa Não tem ali cintura Tem toda no meio das pernas Ali o cinturinho Passou pelos dois Que lindo Oooooooouuuu Caramba, jogou? Esse aí jogou? Jogou, jogou Jogou sozinho O sapo depois descobriu Que tem um jogador chamado Doze? Doze? Pô, cobrou, cobrou Cobrou, cobrou Ele tá desviando Mano Cara, inacreditável O bagulho de brou Debrou tudo Mano Nossa, de ferro Né, o Ropold David Jones Você tá bem? O que que aconteceu? Ah, morri porra David Jones Ó, acertou o bode Ah, não Olha, ele então Que faz o despertador de alarme No final tem que quebrar a guitarra O senhor sabe o que é um machão? Sei O que é um machão? Diga aí pra TV Viva, por favor É um cidadão Que não abdica de seus direitos E não abre mão Para o século frágil O senhor votaria Numa mulher Pra presidente do Brasil? Nem que fosse a minha Nem que fosse a minha Vídeos cosplay Rapaziada O vídeo ficando por aqui Um beijão a todos Fiquem com Deus Tchau